Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo tour pela minha casa. Tem uma garota minha que já me pediu faz um tempo atrás para fazer o tour pela minha casa. Então gente, vou começar. Vamos começar. Essa aqui é a minha parte de trás da casa, onde que fica a máquina, esse negócio ali. Aqui tem o banheiro. Vou mostrar pra vocês como é que é. Deve ter gente, né? Não sei quem tá aqui dentro, mas deve ter gente. Essas são as plantas da minha avó, que ela coleciona muito. Ela gosta muito de plantas, na verdade. Ela também tem, ó. Aqui, gente, fica o quartinho do meu cachorro. E aqui está ele. Agora, vou mostrar pra vocês a cozinha. Que aqui também guarda os carros. Vamos lá. Aqui, gente, é a parte do meio da casa. Só pra vocês é a garagem. Aqui também é a garagem, ó. É onde que meu pai trabalha. Vou mostrar pra vocês agora a área da casa. Aqui é a área da casa, onde que eu costumo colocar minha mochila aqui. Frutas. A casinha onde que meu pai gosta de beber. Vamos mostrar o quarto dos meus pais. Aqui também tem um móvel, que coisa linda. Evita de entrar e sair. Aqui é o quarto dos meus pais, onde que eles dormem. TV, pra que quando eles quisessem assistir à vontade. Vamos usar o computador agora. Aqui é o computador. Lindo, né? O banheiro dos meus pais também tem. Aqui. Lindo, né? Vou mostrar agora a cozinha. Depois eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Tá bom? Fiquem, pai. Fiquem, garoto. Fica aí. Vou mostrar pra vocês a cozinha. Aqui é a cozinha. Minha avó cozinhando. Vou mostrar agora pra vocês o meu quarto. Meu quarto. Meu violão. Que depois da escola eu costumo tocar. Mas quando eu estou estudando, eu não faço isso. Eu costumo fazer essa noite. Aqui é a janela do meu quarto. Aqui também tem umas plantas da minha avó. Meu, minha estante. Meu armário. Eu mostrei pra vocês o meu violão. É lindo. O banheiro. É o banheiro meu. Tanto meu quanto da minha avó. A gente custa muito uma banha aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto da minha avó. Aqui é o quarto da minha avó. Olha que lindo. Olha. A TV. Outro espelho aqui, ó. O armário dela. Vamos agora pra vocês a sala. Aqui, gente. Agora é a sala. Sala. Se vocês perceberam, tem três meses. Um aqui, um lá fora e um na área. Aqui, ó. Sofá. Como o pai costuma mais de Netflix e aqui também pelo TV. Ventilador. Quadro screen. A mesa onde que costumamos almoçar. É pra vocês mostrar a área da... Ih, meu Deus do céu. Vou pisar na cara dele. Gente, olha isso. Que coisa feia. Aqui, gente. Também tem a área. Olha que coisa linda. Olha. A rede. Eu costumo ir depois do almoço e de manhã. Antes de ir pro computador. A planta. Outra planta da minha avó. A rede que eu costumava jogar basquete. Mais plantas. Se vocês perceberam, gente. A minha avó gosta muito de plantas. E se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Que no canal tá prestes a chegar a 100 inscritos. Um beijo para a galera. E um beijo para a Júlia. A minha escola que me pediu. Eu fiz. Beijo.